Aí a bola Mais uma vez Retoma aqui o Dudu Ficou no chão, pediu a falta do Andrei Deu tapa na frente buscando aqui Andrei Foguinho tá passando Ele não trancou, fez o cruzamento Dentro da grande área, chegou Arthur E a bola passa Escapando pela esquerda Olha a fatiada invertida aqui pro Dudu Mas não chegou porque primeiro que ele Estava ali o Andrei Colocou o Andrei Silva, tentou jogar no meio Recupera ali o Júlio Pacato Enfiou na frente Lá vem o 15 mais uma vez É pela direita Foguinho Deixou na frente ali pro Andrei Fez a finta, em cima do Marlon Escapou, chegou na linha de fundo Volta mais atrás, pode pintar o... E saiu o Matheus Mello com a número 20 Aqui a jogada do Andrei na ponta Chegou a marcação do Chubinho Arbitragem parou, marcou a falta Melhor escolher a Copa do Brasil Pra ganhar um bom dinheiro Porque eles acreditam que na Série D As equipes acabam não conseguindo aí Passar da primeira fase Opinião do torcedor Essa passagem Realmente foi antes da SAF A gente poderia chamar que foi... Exatamente, a gente tem que entender Que tiveram algumas mudanças, né? Em questão de ranking, né? Você precisa estar bem ranqueado No ranking da federação Pra você conseguir garantir Da federação O jogador da ponte Aí tentava descer ali pelo meio Desarmado no meio do caminho Tem o time do 15 Desce ali na frente Vitor Gabriel Começa com o Mica Olha a tabelinha do Andrei Com o Edivan No lado direito Vem crescendo agora A equipe do 15 O cruzamento do Edivan O Enzo A bola chega na frente Pro Andrei Que toma aqui Que o João Gabriel Vem na velocidade João Gabriel Boa bola Pra ponte Pro Yuri Cochilô E o goleiro Vinícius Da ponte preta Enzo Lado esquerdo Olha aí De calcanhar De primeira Que que é isso? Menguini 15 maior no interior Aí E o torcedor O chat aqui interagindo Legal Interatividade Vai vencendo o jogo Gol dele Rodolfo Mal Olha a chegada da ponte Pra área Bom momento pra ponte Pro Enzo Recebe o Enzo Pela esquerda Já tocou pro Evandro No fundo Bom momento Vamos ver quem o professor Vai colocar né Quem se brigou por ali Ganhou o Andrei Tentou a finta Estica a perna O marcador O Diego Leandro Boa bola Bola aberta do Rodinei Lançamento Escapou da marcação Pinto Saiu na cara do gol Está pedindo pra mandar Um salve Pra Santa Albertina Gustavo Ferreira Aqui não aperta O sul Olha lá Perdeu o sul Saiu errado 15 ganhou Tenta sair Boa bola Pro Melo O Ian Carlos Tirou dali Bola no chão Pro Andrei Vai embora Andrei Vai carregando Andrei Vai levando Falta em cima Do Andrei Vai tomar cartão Cartão amarelo Valeu Boa bola Boa noite. Boa bola, olha lá, cruzamento na boca. Vê que é uma coisa que vai levar mais tempo, né? É, e é que vai... Olha lá, boa bola no ataque do 15. Ele faz o domínio, solta lá na direita. Tenta jogar da frente já. Mano, já batido pro Andrei Quintino na entrada da grande área. Tá isolado, tá cercado. Ainda consegue segurar a posse. Esperou a chegada do Pé. Tem quatro jogadores doando na área. Olha o Andrei. Recebeu, levantou lá dentro. No meio de dois, conseguiu limpar. Deu no Andrei Quintino. Aí contra a marcação. Boa rabiscada do Andrei. Mas aí dobra. O que eu falei, o Vaz é bom jogador, mas tá competindo pouco. Apareceu pouco. Pra você votar, Instagram, né? Do Paulistão. Arroba Paulistão. Você vai lá nos stories. E vota. Já já a gente lembra de novo. Olha o Andrei Quintino. Deu um drible, mas na sequência. Acabou ali. Bruno Xavier, que sofreu o primeiro... O pênalti do primeiro gol. E deu passe pro segundo. Lançado na ponta. Contra o Gabriel Inocentes. Ele pisa na bola. Marcação dobrou. Também chegou o Ronald. Andrei volta um pouquinho. E aí E aí E aí E aí